Boa, boa, rapaziada. Começando mais um vídeo meio diferente hoje. Hoje a gente vai lavar as motos, mano. Essas daqui estão limpas já. Lavar as 150 de manobras e essa mobilete. Vai, ó, Boca Fedena, dá um salvinho. Olha o tempo que lindo que tá, rapaziada. Cé, louco. Até que enfim vendo sozinho. Tudo sujo, entendeu? Olha a minha. Tudo suja também, olha. Olha a balança. A roda, ó. Reparem na diferença. Olha o escapamento. Peguei um pouquinho de chuva por baixo. Mas nós temos um produtinho que nós faz caseiro aqui, ó. Logo, o melhor eu falei pra vender no meu Instagram. Falar em Instagram, rapaziada, não esquece de me seguir lá. Tudo que eu faço no meu dia a dia eu posto lá. Já postei dando grau hoje lá, entendeu? Tudo que eu vou comprar, rapaziada, eu falo lá primeiro. Então o link vai tá aqui embaixo. Já segue nós lá. 400 mil bateu hoje. Cê tá doido? 400 mil no Instagram, velho. Aí, gordão, 400 mil no Instagram. Tá famosinho, parça. Tá famosinho. Quem diria, hein, parça? Em menos de um ano, quase 200k aqui no YouTube. 200k também, né? Quase 200k. Mas fala já que vai fazer 200k ou não? Não, né? Melhor não. Melhor não. Deixa isso. 200k aí. Se pá, esse vídeo já bate, né? Eu acho que esse vídeo que eu postar vai dar 200k, mano. É certeza. Rapaziada, então é marcha. Então eu vou começar a lavar aqui, ó. Eu vou tirar a tampa do filtro da minha moto. Porque sempre que eu vou lavar, eu já tiro a tampa do filtro aqui, ó. Porque sempre fica um pouquinho de óleo, gente, que anda sem filtro, entendeu? Marcha, parceria. Vou deixar aqui embaixo aqui, ó. E aí, Zé? Esse produto vive, parça. Não, vou mostrar pra eles. Foca a gente que tá na moto aqui, ó. Mas é, esse cara não conhece o produto ainda aqui. Vai aqui a balança. Mano. Nossa, mostra o outro lado aqui, mostra o outro lado aqui. Levanta a bicha aí. Levanta a bicha. Bicha. Rapaziada, foca aqui. Só, lembra bem como que tá. Lembra bem como que tá. Tem que me passar a cabeça aqui, que tá um pouquinho de piora também. Tem que me passar a cabeça aqui, que tá um pouquinho de piora também. Peraí, rapaziada. Sacar esse retrovisor. Sacar retrovisor, porque quem anda com retrovisor é, véi. Meu pai que andou com a minha moto, por isso, tá com retrovisor. Meu pai tá com... Meu pai, pai, palma andada. Quem viu o último vídeo, viu que a minha mãe quase matou ele aqui. Pegou ele e pisou a cabis dela. Já teve que lavar a louça, lavar o chão. Fala aí, gordão. Nossa, meu pai vai me matar. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou... Ixi, meu Deus. Não, ele não vai bater, ele vai me matar. Coitado, mano. Deu dó dele aquele dia. Os vamos pra caralho com ele, né? Os vamos pra caralho. É, louco. Quem não viu, veio aí o último vídeo. Então é isso, rapaziada. Começar a lavar a gente, dá um salve. E aí, rapaziada, tem aquela bombada louca aqui, ó. Já é a visão dele pra moto aí, ó. Começa por cima, entendeu? A gente vai põendo pra baixo, ó. Tá? Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó, ó. Tá? Tá, ó, ó. O que é lavador, Perdemão? Rapaziada, me gravando com umas músicas de funda, hein? Tomara que não deixe de chorar, hein, velho? Tomara, não lascou, né, velho? Tomara que vai perder o vídeo logo inteiro, já. Foi top, produtinho? Produtinho gringo? Rapaziada, a moto não tá muito suja, então não vou jogar muito. Já tinha lavado ela. Só poeira mesmo, né? Deixar um pouco pra passar no gordão aqui, ó. Aí tá suja com força, hein? É nóis, rapaziada. Vou bater no lado aqui e depois já virava pra vocês pra ela ali. Só força! Cara, rapaziada, tá à noite já, mano. Terminando de lavar a moto aqui. Terminei já minhas, falta secar. Olha a quebrada. O gordão tá com tensão aqui, ó. Paralzão ligado já aqui pra dar uma ajuda pra ele. Fica mais claro, né, gordão? Boa, tá um foda. Boa, mas dá um salento também, parça. Não, mostra ali, olha, no chão, não. Rapaziada, se não chegar, olha o chão aqui pra dar graxa. Oi? Se não vai bater em uma hora, depois, não tem nem ver. Meu Deus, né, mas vai socar a nossa oreira. Dá uma mostrar aqui na bicha. Tem que secar ela ainda, rapaziada. Ó, a traseira tudo estourada, daquele raio que nós gostamos. Olha, rapaziada, que ali ficou. Ó, pra mim. Ó o disco. Sério, louco, mano. Ó o disco. Boa. Não. O painelzinho dela suzinho, rapaziada. Ó a relação. Vamos pro toque. Vem com aquela sujeira. Vem com a sujeira. Ó. Zera demais, zera. Os parafusinhos cromados, rapaziada. Feitão cromado. A pontinha ficou nova, hein. Você tá doido. Tá aí secando, já. Vou pra você passar um pano nela. E aí, gordão? Marcos. O produtinho vive ou não vive? Vive muito, parça. Ó o ar, mano. O ar tá brilhando já, hein. Vai faltar um pretinho depois, hein. Tá bem nova, mano. Você tá doido. Feita a lentinha aí, parça. Se eu passar um sabão, eu vou tirar o produto e marcha. Rapaziada, já virou uma mobilete com frente desse de... CGzinha. Sem gambiarra nenhuma. Olha aqui, bagulho. Olha o suportinho lá, ó. Tudo feito. Não vai atrapalhar aqui, ó. Deixa eu focar. Suportinho feito, ó. Fala aí, gordão. Não gosta de gambiar, né? É, o bagulho é pro certinho. Pro certinho o bagulho. Funciona aqui, ó. Alto tudo aqui. Tem chave? Caralho, é quatro. Gordão enjoado. Só falta colocar o velocímetro agora, hein, parça. Vou pôr, parça. Vou pôr. É que pôr o bagulho, hein. Algo menos vai lançar, hein. Cê tá doido. Marcha. Ó a CR, rapaziada. Tem que fazer um vídeo com a CR, mano. É isso, rapaziada. Dá uma secada na moto. Rapaziada, é o seguinte. Sequei a moto. Nem foi inserada nada, mas olha o brilho que o negócio tá. Olha o brilho, ó. Olha isso. O motinho tá braba demais, mano. Braba demais. Olha o disco. O disco, cê é louco. Olha as tampas aí, ó. Olha o peito cromado, mano. Cê é louco. Destacou até o kenda do pneu aqui. Tão sujo. Rapaziada, olha a traseira como que tá. Aquele naipe, hein. Nossa, pra... Tudo comido. Tem que comer mais ainda, entendeu? Não tá muito bom ainda. Olha que moto, mano. Os manetinhos cromados. Os parafusinhos aqui, ó. Tá mesmo cromado. Os parafusinhos aqui também tudo cromado. Cê é louco. Rapaziada, deixa aí abaixo. A tampa tá aqui em cima da geladeira. A tampa. Lateral. Eu acho que eu vou deixar aí uns dias sem a tampa. Deixa aí nos comentários a você que se manda. Com a tampa ou sem a tampa. Mano, o brilho que tá isso. Então é isso, rapaziada. Hoje foi um videozinho mais lavando as motos aí. O gordão já foi embora. Vai dar um rolê daqui a pouco. Vou tomar um banho aqui também. Eu acho que esse pano vai gravar um daily. Então é isso, rapaziada. Fortalece nós no like aí. Não esquece de seguir eu no Instagram. Lá que daqui a pouco eu vou sortear essa moto. Entendeu? Super grátis lá no meu Instagram. Tá no Instagram aqui na descrição. Não esque... Não esquece também de se inscrever no canal. Que é muito importante. Ativar as notificações. Você ser o primeiro a sempre. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Só fortalecer nós aí. Vamos juntos.